Ei, deixa eu te falar de forma verdadeira. Às vezes a gente quer consolar alguém e dar uma palavra de esperança. Mas você sabe, se você olhar para o sembrante de uma pessoa que morre, pelo sembrante dela, você vê se ela se arrependeu ou não. Observe o sembrante de um crente quando morre, tem um brilho. Pastor, até depois de morto, Deus fica no crente? O poder de Deus fica. Eu te mostro na Bíblia, Eliseu estava morto. E jogaram um cadáver morto na cova que Eliseu estava. O cadáver ressuscitou. Oh glória, tem poder até depois de morto. Eita glória, tem poder até depois de morto. Sabe o que é isso? O seu espírito sai do corpo. A tua alma sai do corpo. Mas a presença poderosa fica lá. É Deus dizendo, aqui ninguém toca. Aqui ninguém vai comer o corpo do meu servo. Aqui ninguém vai usar o corpo dele para fazer ritual. Pode observar quem já foi da feitiçaria. E pode observar quem já fez trabalho com o corpo. Pode pegar um pai de santo que já fez trabalho com o corpo. E quando ele vai no cemitério. Pode observar se o demônio se manifesta na frente dele. Ele fala, nesse sepulcro aqui você não pode tocar. Nesse corpo aqui não pode tocar. E o pai de santo pergunta, por quê? Porque esse corpo aqui pertence ao homem lá de cima. Oh glória. Oh glória. Tudo que você tem pertence a Deus. Tudo que você tem pertence ao Senhor nosso Deus. Cadê você que vai abrir a boca para dar glória para Jesus? Então olha pra cá. O que que Deus está mandando dizer pra alguém aqui? Você tem duas chances. Você se dobra agora. Nesse corpo mortal. Corruptível. E reconheça Jesus. Porque se você não se dobrar agora. Olha o que diz. A última parte do capítulo 2. Do verso 5 em diante. Do verso 10. Porque todo joelho se dobrará. E toda língua confessará. Que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Pastor. Se eu dobro aqui. E se eu não dobrar. Eu dobrarei aonde? O meu joelho e confessarei Jesus. Diante do trono branco. Só que aqui. Você se dobra para ser salvo. Diante do trono branco. Você vai confessar. Mas mesmo assim estará condenado. Então hoje se você. Eu vou falar. Hoje se você se dobrar. Você escapa da condenação. Mas se você não se dobrar. Naquele dia mesmo. Confessando. Vai ter que ser condenado. Da mesma forma. Então não adianta. Não adianta você falar assim. Eu não vou me dobrar. Eu vou na igreja. Mas não quero ser crente. É o que a Bíblia está dizendo. Todo joelho vai se dobrar. Alá vai se dobrar. Os muçulmanos vão se dobrar. Os árabes vão se dobrar. Os coreanos vão se dobrar. Os brasileiros vão se dobrar. Os americanos vão se dobrar. Os franceses vão se dobrar. Os hindus vão se dobrar. Os indianos. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor.